Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, estava com saudade de gravar um vídeo assim com a câmera na mão parece que, sei lá, parece que a gente fica mais próximo quando eu gravo um vídeo assim e aí eu costumo falar muito aqui no canal, lá no Instagram, da importância de ter uma rotina de cuidados com a pele e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma rotina de cuidados com a pele só com produtos baratos e aí eu fui na farmácia, todos eles você consegue encontrar, acho que você consegue encontrar todos eles na farmácia eu fui lá e aí comprei assim os baratinhos, testei, cara, os produtos são bons, tem vitamina C de 20 reais pra galera que costuma usar vitamina C, eu já dei uma pesquisada aí, já dei um Google na vitamina C sabe que vitamina C não é um produto muito barato essa rotina toda aqui eu vou mostrar 4 produtos, beleza? e conforme eu estou mostrando pra vocês, eu vou falando os preços então vamos lá, bora começar essa rotina aqui que é bem simples, bem rápida e a primeira coisa é limpar o rosto com um sabonete próprio que hoje eu quero indicar esse sabonete aqui em barra, que ele é da Neutrodina o nome dele é Deep Clean e ele é, esse é um sabonete facial então tem que ficar esperto quando você for lá comprar de ver esse aqui que é o da embalagem azul porque tem outras embalagens de sabonetes pra outras coisas lá sem ser pra pele, beleza? Então fica atento aí na embalagem esse sabonete aqui, eu tô até com a notinha daqui que eu não joguei fora pra poder falar os valores certinhos esse sabonete ele foi R$7,69, então fica aí a dica, bem barato esse sabonete aqui geralmente esses sabonetes pro rosto costumam ser um pouco mais caros então antes de eu limpar o rosto aqui, eu comecei a usar há pouco tempo essa esponja aqui que ela é uma esponja, ela é da Oceane e aí ela é uma esponja de algas marinhas e ela serve pra fazer esfoliação facial gente, ela é muito boa, mas é o seguinte esses produtos que eu tô falando aqui, os outros são pra uma rotina diária esse aqui, a esponjinha, você vai usar só duas ou no máximo três vezes por semana porque não é legal esfoliar tanto assim a pele porque, né, senão você pode acabar ressecando a pele, não é legal e aí como que eu faço? Eu molho a esponjinha passo o sabonete nela molho um pouquinho de novo faço uma espuma lá, ó e bora lá e aí foi o que eu falei não é interessante é... acho que eu molhei um pouco ela não é interessante você esfoliar o rosto do mais de três vezes na semana porque senão você pode ressecar a pele, beleza? e aí galera, o lance é você sempre com movimentos circulares nada de ir, sabe, apertando no rosto não, gente é... a parada é com calma, sabe? pra não machucar a tua pele e aí você vai fazer isso no rosto inteiro embaixo, no pescoço também sempre com movimentos circulares beleza? aqui no nariz é interessante dar uma caprichada aqui na zona T que é essa zona aqui da testa e descendo aqui que geralmente é onde tem bastante oleosidade, sabe? na testa e aí você limpa bem e aí se você não estiver fazendo com a esponja não tem problema, gente você vai fazer essa espuma na mão fazendo o rosto assim, ó com movimentos circulares beleza? nos outros dias que não for usar a esponja é assim que você vai fazer fazer a espuma na mão e passar no rosto inteiro depois que você enxaguar é importante você secar o rosto mas nada de esfregar não é pra esfregar o rosto você vai, ó só encostar a toalha assim tá vendo? nada de... não devagar agora a gente vai pra parte do tônico o tônico que eu quero indicar aqui hoje é esse aqui ele é um tônico da RinoD e ele custa 35 reais e aí como que passa o tônico? você pega um algodão opa você pega um algodão e bota um pouco no algodão do tônico deixa o algodão bem úmido e vai passando pelo rosto e aí galera mesmo esquema, tá? devagar nada com muita força na pele tudo que a gente vai passar no rosto a gente tem que passar devagar com calma não é esfregando é tudo bem... bem delicado bem devagar e aí o tônico o que que acontece? o sabonete ele limpa a pele de forma superficial e o tônico ele já limpa a pele um pouco mais... é uma limpeza um pouco mais profunda e aí ele limpa ali os poros pra quem produz muito sebo usar o tônico é de extrema importância porque ele vai limpar ali e vai tirar todo o sebo ali dos seus poros e isso... o tônico ele serve tanto pra limpar a pele quanto... gente, não esquece do pescoço, tá? o tônico... eu passo até aqui atrás da orelha o tônico ele não só limpa a pele como ele também neutraliza o pH da nossa pele beleza? e aí com os nossos poros mais limpos a gente... a nossa pele vai absorver melhor os produtos que a gente vai passar depois dependendo do que você vai passar então assim... essa rotina de você limpar o rosto com sabonete com tônico é uma parada que você tem que encarar aí na tua vida como se fosse escovar o dente sabe? escovar o dente é a mesma coisa limpar o rosto com sabonete e com tônico cara... a pele já fica outra você olha assim já vê que a pele já fica com outro aspecto e aí agora a gente vai partir pro nosso quarto e último produto como eu falei aqui que seriam três produtos seriam quatro produtos agora vamos partir pro nosso quarto produto que é a vitamina C que é onde eu botei? tá aqui a vitamina C deixa eu secar que ela molhou aqui ela... essa vitamina C aqui ela é da Garnier gente vitamina C é uma... eu falei os preços de tudo? agora me bateu a dúvida mas vamos lá se eu não falei o valor do sabonete ele é R$7,69 o valor da esponja ela é R$7 aquela esponja de algas gente tudo isso você encontra na farmácia a única coisa que você não encontra na farmácia é esse tônico da RinoD aqui e aí você procura um revendedor uma revendedora ou você procura algum tônico que tenha na farmácia porque esse aqui tônico não costuma ser barato também e esse aqui tem um preço bem legal bem interessante e aí agora o quarto produto que eu quero mostrar aqui é a vitamina C essa vitamina C aqui ela é da Garnier gente vitamina C por esse valor que eu vou falar aqui é um achado ela foi R$19,90 R$20 cara muito achado essa vitamina C aqui e essa daqui ela é de 15 gramas tem a de 50 gramas que ela é claro que é um pouco mais cara se eu não me engano ela é 40 alguma coisa assim mas eu comprei essa pequenininha aqui de 15 gramas porque eu queria testar então eu não ia comprar a grande sem antes ter testado e cara eu gostei muito ela tem uma consistência muito boa vou tentar mostrar aqui pra vocês na tela e aí o melhor de tudo que ela além de ser vitamina C ela é também protetor solar ela tem quer dizer ela tem proteção solar no fator 30 na embalagem aqui tá dizendo que ela não é um protetor solar que ela é uma vitamina C então assim não é pra você substituir o protetor o que eles estão querendo dizer não é pra você substituir o protetor solar por essa vitamina C aqui mas cara dependendo do fator do seu protetor solar cara essa vitamina C aqui ela já vai servir como protetor solar eu tenho usado ela também como protetor solar e assim não tenho é bem que agora a gente está em período de quarentena mas geralmente eu treino no estacionamento e lá tem sol e assim eu tenho passado ela pra ir treinar e eu não tenho sentido que eu tenha ficado com o rosto queimado de sol não então pra mim ela tem servido sim como um protetor solar pelo menos fator 30 o que eu usava era fator 60 mas esse aqui está segurando a onda de repente se você for ficar em casa de repente se você trabalha gente nunca esqueça do pescoço orelha principalmente beleza é sempre não esquece e aí de repente se você vai ficar em casa ou se você vai ficar no escritório gente essa vitamina C aqui ela é excelente pra você usar durante o dia porque ela não é aquela vitamina C que de repente seu rosto vai ficar um pouco olhoso um pouco pegajoso e ela ainda tem esse lance de ter o fator solar ali 30 e não esquece mesmo quando a gente está em lugar fechado tipo escritório em casa tipo essa luz que a gente usa inclusive essas que eu uso aqui em casa pra gravar essas luzes agridem a pele então a gente tem que usar protetor solar sim essa foi a rotina de cuidados básicos com a pele que você deve ter todos os dias então é isso se você gostou do vídeo você aprendeu alguma coisa por aqui não esquece de clicar aqui me curtir o vídeo e de mandar esse vídeo pra alguém beleza então é isso a gente se vê por aí no próximo vídeo ou lá no Instagram tchau tchau